Fala pessoal, vou demonstrar para vocês hoje nosso cabo 4 em 1 Defender Ele vem com esse organizador de cabos O revestimento dele é de nylon reforçado Com 1 metro e meio de comprimento E ele possui 4 combinações possíveis de conexões A primeira é a micro USB, conhecida também como V8 A segunda é a tipo C, que é a mais comum nos celulares novos A terceira é a USB-A, muito comum em entrada de celulares E a quarta é a tipo C Dessa forma, você pode dar uma carga usando uma fonte carregadora tipo C Conectando num celular tipo C Ou você pode usar uma fonte carregadora da mais comum USB-A com um celular tipo C Ou ainda, você pode carregar um celular micro USB com uma fonte USB-A ou uma fonte tipo C E aqui nós vemos que o cabo Defender 4 em 1 Em uma ponta ele tem a possibilidade de ser conectado numa fonte carregadora de saída tipo C ou USB-A Em outra ponta ele tem a possibilidade de ser conectado em um celular micro USB ou tipo C E aí E aí E aí Obrigado.